Estão pegando o drone O cara na torre das costas aqui Um ping aqui na escada O merda não foi baixo aqui no deserto Peguei, peguei Jager, atrás da bomba Nossa, olha esse strafe que eu tomei Essa arela eu reuni Tá na escada, na escada abaixo Aqui eu não tenho como entrar Um inimigo restante Inimigos neutralizados, aliados venceram Ah, let's go né mano Torcer pra ele ter matado o melhor deles Quer dizer, não ter matado o melhor deles Senão o melhor deles agora na volta não vai jogar Quero que o cara volta e doteca no outro Toma Fazendo uma daça Bom round, bom round Você precisa utilizar seu drone pra localizar as bombas Que que eles podem pegar em baixo talvez Talvez né Mas tá bom, eles ficam assim em cima mesmo O principio é em cima de novo É em cima de novo 10 segundos 5 segundos pra inserção Você deve localizar e desativar uma bomba Você deve localizar e desativar uma bomba BANTA NELES! É ARADAÇÃO! Beleza! A Chief foi mal! BANTA NELES! Nossa, o Shuruku tomou uma bola por TK, mano. Foi removido da partida. Ó, e ele deu o TK mesmo. Você deve recuperar o desativador. Eu queria ser uma mosquinha pra saber o que tá acontecendo do outro lado nesse jogo. Pode ser recuperado. Desativador não está mais aqui. Deu dois saindo na porta. Ó, o cara deitou na minha frente. Nossos aliados foram eliminados. Foi mal, o patifão. Foi mal, rapaziada. Imagina, mano. Pior que o TK não partiu, ele se abridou todo mundo, mano. O cara saiu na porta, eu tava me tirando a... Tirando do instão. O maluco vai pedir desculpa pra você. Ele olhou pro teu corpo pra pedir desculpa. Ah, ele vai lá. Tem que rezar, porra. Não, vamos pegar barco lá, né? Dinoma de patifão. Grava a rotação. Ah, pior que não. Aqui precisa de banho. Nossa, eu queria tentar jogar um banquinho, mano. Não vai ser hoje. Não vai ser today. Not gonna happen today. Pior que eu vou jogar banco também. Precisamos encontrar a bomba. Se você aceitar o desafio, vai. Pô, você é louco, Drizzy. Eu desestabilizei o time, mano. Cara, você ficou depois dessa. Pegou, pegou no psicológico do time inteiro, mano. Eu acabei, mano. O patif ia matar aquele maluco puxando, mano. Tava um miradaço lá. Ah, eu fiquei em choque ali, que eu tava de termite, né? Falei, vou dar um pré-farizão, mano. Na que eu vi, matei, deu o TK. Falei, puta, só que não seja no patifão. Fui olhar, falei, puta, fudeu. Vai ser massacrado. Mano, vamos que essa é nossa. Vá até a localização da bomba. Tem um cara aqui, tem um cara... Mano, no outro prédio, tem um cara no outro prédio lá, mano. Não sei se vai fazer maroto. Vai fazer pique na porta lá. Tem um cara dentro do vestiário, Patif. Pode vir aqui pelo banheiro. Banheiro, banheiro já. Fiquei aí no pré-fire. Boa. Vou tentar tirar aquela banheira ali. Tá. É isso aí. Não, não, amor. Tava aí. Acionando o drone. Foda-se. Tô indo no vestiário. Olha a escada, a escada. Nossa, tem uma atiração de marcar a escada, Bruno. Tem uma escada principal, Patif. Tem uma escada principal, Patif. Posso ver aqui, pingue um, pingue um, pingue um. Ah, tinha outro velho, escada. Não tinha mais um, tinha mais uma escada. Não, só tem um, só tem um. Mas quem que eu vi passando? Tem mais que tá plantando, tem mais que tá plantando. Tá, escada principal. Escada da costa, Idris. Cuidado aí. Tem uma câmera da volta chuvendo. Tá aí, tá aí, Idris. A câmera da volta chupingando. Dá uma volta, hein, mano. Ele sabe que você tá aí, Idris. Não tem caos fina principal, tá? Tá no bomb. Nossa. Não, Idris não. Ele puxou hipfire, mano. Nossa, nossa, nossa. Eu olhei no drone, mano. Olha. Nossa, doeu até o coraçãozinho. Meu amigo. Ele tá sem lasers, ó. Não, é pior que se você toma, o termite tava com 10 de vida, mano. Nossa, eu olhando o drone ali, eu olhei. Mano, é pior que ela veio no cavalgando e pra mim não tinha barulho de passo nenhum, velho. Por causa da bomba. Ele tropeçou, mano. Que caiaques, gente? Vocês tão bêbados? Pega em cima? Pega em cima, pega em cima. É, eu vou onde os caras não vão, eu confio em todo mundo. Cês tão muito doidão, velho. Começa a mirar bosta aqui, velho. Opa, Tifão. Fala tu. Eu vou... Vou meter uma câmera lá em cima. Prepara uma C4 lá embaixo. O bog é em cima, vamos ver em cima. Ah. Ai, fudeu. Ah, mas se quiser deixar preparado aqui, ó. Deixa a visão era de estourar, mano. Lá para baixo. É isso. Tá feito. Não, eu não coloquei mute. Caralho. Tô bem baixo. Só mais 5 minutos. Inimigos ainda tem de localizar uma bomba. Beleza, tá bom. Que queimei. Você é foda, né, Felipe? Seu murro. Opa, Tif. Não tô jogando nada. O cara vai lá e me toca o bagulho. Tem touch. Aqui é só base, tá, chat. Cana não. Bomba localizada pelos inimigos. Proteja. Tocando carregadores. Ó, a Iana tá aqui fora, mano. Tipo 4-3. O que é isso? O seu holograma vem aqui no corredor. Todo mundo fora do bomba. Isso vai atrasá-los. Ainda resta um agente vivo vivo. Mano, eu acho que eu tô no prédio aqui comigo, tá. Ah, não matei. Em cima? Ah, um de vida, um de vida. Tá no topo do outro prédio lá. Tá com um de vida no topo do outro prédio, Zofia, mano. É o arquivo que chama live load. É. 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 Nossa. Ah, a gente vai perder os pontos nessa. O Wilson é muito bom, velho. Será? Metei um 5k e... 4k, né? Muah. E foi um single, velho. Na boca da Zofia. Gilson é muito bom. Meu pau na... É o Gilson, pô. Oh, oh, oh. Gilson, Gilson. É o boi. É o boi. Oh, oh, oh. Mantenha a área e as bombas protegidas. Nova câmera ativada e operando. A área da bomba foi comprometida. Nossa, essa trap, né? É muito feito luz. Isso que pariu. Instalando a tapete armadilha. Boa. Instalando a tapete armadilha. Então, a viada que será aberto. Restam 10 segundos. Só mais cinco segundos. Beija, floor. É, eles estão actualizados na bomba. Parede reforçada. Pense instalada. Que é apenas? A barreira Banshee A barreira Banshee O que é que eu fico olhando pra você Valky? Não precisa, não precisa Vai trocar uma coisa aqui em cima Olha, tem uma de lado do V-shord Tá entrando lá Valky Pode deixar, pode deixar O Gilson tá lotado, senão ele vai pegar Tá cravado aí, pega Levei o Buck Tem um cara bem no ping aqui Ping 5 Vai entrar pra esse bug Ping 5 parado, se tiver a ser 4, mata ele aqui No ping 5 Avançando, avançando agora No ping 5 Avançou pra dentro da salvação agora Tá, tipo, marcando costas É um Fuse hein guys É Fuse, é Fuse, cuidado É Fuse no andar de cima de vocês aí Tá miado, tá miado Tem uma edge fora da janela do banheiro aqui Tem dois em cima guys Tem dois em cima guys A Zofia tá muito meada A Zofia é meadaço Oh, morri Porra, ainda bem que eu avisei hein mano Olha o time que eu tenho mano Veio na hora que eu tava correndo cara Correu na chuva de Fuse velho Na hora que eu tava correndo cara Vai pegar Vai pegar, você tá tomando dos dois lados aí mano Oh, eu deitei alguém Alguém caiu na minha trepa aí Na escada, na escada pessoal Caiu? Caiu, tá marcado ali mano Deixa eu pegar Já tem a câmera corredora aí tá, Caiu Esca da submarino Tô andando aqui em cima ainda Escada submarino Tá fora do banheiro ali eu acho Ou vai descer amarelo eu não tenho certeza É amarelo, é amarelo É, tem uma escada amarela O outro, não sei ainda Tem câmera corredor né Corredor, tem, tá corredor Porta do bomb, porta do bomb Nossa O delay do Discord não deu tempo, mano. Falou, eu já tava travando. Direito e esquerda, os dois não bombam. Ah, ela tá na minha trap. Não tem como achar. Era a trap com a Tiff? Não, ela caiu na minha trap. Ela tá. Ela caiu morda na trap. Que? Que que foi isso, mano? Foda, até um 360. Mano, o que que eu tô fazendo, velho? Tu mandou um pix pra esse maluco? Mandou não, mano? Eu falei, preciso impressionar os caras aqui, velho. Deixa a gente matar aí. Não, eu joguei mal, Zona. Aquele meu brother... Não, eu já joguei mal pra caralho, vai. Teria como, mano? Pô, eu devia ter chamado, mas na resto foi minha saideira, mano. Tranquilo. Mas depois chama ele sim, chama ele sim. Pô, fechado. Vamos... Pô, adorei a jogatina aí, mano. Demorou, irmão. Nós também. É que eu não sabia que ele era seu brother, não. Pensei que você tava... Pensei que você tava solo. Mas na próxima a gente chama ele, então. Não. É que ele foi pra academia. Ele foi pra academia, hein. Ah, então tudo bem. Cara, porra... Aí, né? Tá voltando agora. Ah, então beleza. Não pode abandonar os parceiros, né, pô. Mas é nóis, PHzão. Valeu, viu, mano? Tamo junto demais. Não. Valeu. Meus amores, eu vou lá que eu vou jogar um... Pra dormir e passar o aniversário da gente. O Fatih não vai nem esplanar os caras, mano. Esplanar os caras. É, talvez eu esplane, talvez eu... Deixa eu ver, eu vou... Ah, tem. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver, deixa eu ver. É essa partida aqui, ó. Não, tem que ser agora, porque... É o Consulado e o Oregon. Consulado e o Oregon. São as duas que tem aí pra entregar os hacks. Eu acho que eu...